Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus! Seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Silvastutores E acabou de chegar pra gente, a gente vai fazer aqui agora um review, um inbox, tá? Completo, dessa vez a gente vai abrir a caixinha junto com vocês O liquidificador é um modelo básico, tá? Então não é um modelo top aí da Valita E é um modelo básico e talvez vai atender a sua necessidade Ele vem com uma potência de 550, é o que eu já estou vendo aqui A jarra dele é de capacidade de 2 litros Vamos ver aqui o que tem mais de novidade aqui Tecnologia exclusiva, 0% Bom, isso aqui não é relevante Então, o ideal mesmo é que ele é básico 550 de potência, a gente vai abrir e vai ver o que veio junto com ele A gente vai ver aí o ruído, como é a zoada, a potência Se é realmente tudo mesmo Eu estou aqui sem nada pra abrir Vamos abrir aqui a caixinha Bom, gente, ele é da linha básica da Valita Assim, tem outras marcas, Mallory, muito bonito Porém, galera, não gostei, já tive alguns dias Eu tinha um mesmo que vinha com uma potência de 600 Mas em seguida enferrujou muito fácil, muito rápido Então, o valor é comparado a esses tops aí Inclusive tem um que vem com filtro da Mallory E aquele filtro ali, galera, não filtra muita coisa não Então a gente preferiu receber aqui hoje o modelo básico, tá bem? Então, pra gente, favorável, né? Então, vamos abrir aqui a caixinha Vem com o manual do usuário Esse aqui, Valita, ele tem uma modalidade que é com filtro, tá? Mas também não sei se o filtro realmente filtra Então, a gente preferiu não optar pelo filtro Porque o valor ia ser bem mais caro E talvez não vai ser aquela filtragem que a gente necessita De espremer bastante e tirar todo o sumo, não é verdade? Então, às vezes você acaba perdendo Bom, o copo, ele é plástico Não é acrílico, não é tão transparente Não é um copo bonito, como eu falei É um copo básico mesmo E realmente, ele vem com 1 litro e 500 ml Aqui vem dizendo que é 2 litros o copo, tá bem? Então, não é 2 litros É 1 litro e meio Pode ser 2 litros se você passar da medida Que a medida vem até 1 e 500 Então, já veio uma informação aí Que não é real, beleza? Vamos agora aqui no outro item Vem com essa tampa É uma tampa também bem básica Ela não vem um outro auxiliador aqui Tá certo? Muito básico mesmo Agora sim Muita gente vai falar da Mallory Que eu acabei de falar E algumas linhas da Mallory eu não gostei E realmente, é um material muito bonito É uma qualidade excelente Porém, o motor é um ruído mais alto Tende a enferrujar a hélice dentro Eu não gostei muito, tá? Então, aí por beleza Você vai em outras marcas Mas por qualidade A gente vai aí na Valita Tá certo? Então, aqui agora o motor Deixa eu tirar da caixinha Pronto, aqui está Vocês podem ver É um motor mesmo Bem basicão, basicão Olha só Quadrado Não tem nenhuma elegância Ela vem com sistema de trava Que já mostra Que ela só vai funcionar Quando o copo estiver Conectado Ela vem em duas velocidades Um e dois E o pulsar aqui, ó Tá certo? É leve Muito leve Não sei Se vai trazer aquilo Que a gente espera Não sei Vamos ver Muito leve mesmo Vamos colocar o copo A gente vai bater aqui Sem nada dentro O cabo É um cabo pequeno também Provavelmente aqui Não tem mais de um metro Não tem mais de um metro de fio E o fio É o padrão comum Tá? Não é o novo Com três pinos Então vamos lá Vamos ligar aqui E ver esse ruído Tá? Vamos lá Bom galera Olha só Quando não tem nada Dentro do liquidificador Ele realmente Ele faz a usada Um pouco diferente Isso eu sei que é natural E ele não trava Eu imaginava que travasse Quando ele não tá com o copo E ele não trava Tá certo? Então Aqui tá mostrando Que é trava Mas Não é a trava Pra Pra que ele não funcione De segurança É indicando Que trava Aqui Mas aqui tem um desenho Ó Não dá pra ver Por causa da claridade Mas É um cadeadozinho Tem um desenho De um cadeado Então galera Bom Por ser básico Dos básicos Então Ele ainda vale A marca Fala por si Valita Philips Mas a qualidade É bem Básica Tá bem? Então assim Ruído Beleza Excelente E Por já conhecer o material A gente acabou adquirindo Esse daqui Porque não enferruja A hélice E o copo Tendo os cuidados Principais Mas o copo Também não é elegante Não é bonito Eu imaginava que fosse Um outro tipo Nas fotos Não é E é muito leve Tá? Então a depender do valor Vale a pena Agora Se você tem uma grana Pra desembolsar A partir de 200 reais Vocês já compram Um com a qualidade melhor Tá certo? No valor de 199 Pra cima Você já acha um copo De acrílico Aquele copo transparente Que parece de vidro Já vem com Uma velocidade maior Já vem com Um mecanismo de segurança Onde você liga Ele não funciona Sem o copo Então Tem essas seguranças Num valor mais caro Agora Um valor básico Acima de 110 120 reais Nessa faixa Você só vai achar assim O básico Mas vai funcionar Vai bater Tudo que a gente deseja Beleza? A caixinha veio com essa falha Dizendo que era 2 litros Mas Aqui mostra Que é 1 litro e meio Eu tava reparando aqui Mesmo se botar mais acima Não vai dar 2 litros Pode dar até 1,75 1,750 ml Mas 2 litros Até em cima Não dá Então Tá aí Fica essa super dica Pra vocês Liquidificador básico Valita Tá bom? Forte abraço Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus E valeu